É isso aí pessoal, mais um vídeozinho aqui na BR-116 Estamos aí se aproximando o primeiro pedágio Vindo Vitória da Coquita A linha de São Salvador A linha de São Salvador Vamos lá, vamos lá. 3,60 É, já deu uma diminuída aqui Um pedaço de São Paulo lá do lado do Paraíba é salgado 1,60 3,60 1,60 4,60 4,60 5,60 5,60 5,60 6,60 7,60 6,60 É uma região aí, né? Tá quente aqui na Bahia, que é um trovador Bom dia! E você também, bom trabalho Bom dia! Bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro, menor! Isso aqui é a Bahia Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Vamos lá.